Vamos explicar como funciona a Lei Rouanet para a galera que segue o canal aqui. Eu tenho uma empresa que vende este copo, beleza? Eu vou lá e faturo 100 milhões por ano. No final do ano eu preciso prestar contas à Receita Federal e preciso pagar imposto incidente, aí de acordo com o regime tributário que a minha empresa, que o meu CNPJ segue, eu preciso pagar imposto referente às vendas que eu tive, ao faturamento que eu tive. O que acontece? O governo montou um projeto que era para cortar um caminho, para driblar a burocracia brasileira, do sistema brasileiro, para a gente ter mais agilidade no processo de investimento e fomento à cultura. Como funciona? Já que desses 100 milhões eu vou ter que pagar, por exemplo, 10 milhões para o governo de imposto, o governo falou assim, ó, faz o seguinte então, ao invés de você pagar para mim, depois eu repassar isso para a pasta da cultura, para o Ministério da Cultura, e a gente abrir licitação para contratar artistas, porque isso está previsto por lei, o governo também prover entretenimento e cultura para o povo. Então o governo falou, ao invés de você passar para mim, para eu ir lá e contratar e fazer tudo isso, façamos o seguinte, a gente monta um sistema que essa grana, ao invés de entrar para o governo, já vai direto da empresa, no caso, por exemplo, da minha empresa aqui, esses 10 milhões nem vai para o governo, já vai direto para o Fábio Fonzari, cantor de música romântica. Isso. Já vai direto para o Fonza, e aí o Fonza vai lá e entrega o show dele. E tem uma outra coisa também, né? Esse dinheiro não é assim. O artista, na verdade, tem que arranjar uma empresa que esteja disposta a fazer esse abatimento. É, é. E é uma porcentagem só desses 10 milhões que ela pagaria. 10 não, né? Se ela faturou 100 milhões, ela vai pagar em 30 milhões. É, não, pera, pera, Fonza, pera, Fonza, você está indo no nível muito... Calma, Fonza, vamos no nível... É, galera, eu já estou adiantado. É, você já é macaco, velho. Estamos nesse primeiro nível. Assim que deveria funcionar. Essa empresa que pagaria 10 milhões, a Coca-Cola que pagaria 100 milhões de imposto, Boticário, Natura, seja lá qual a empresa for, teria essa grana toda direcionada para os artistas. Gabriel, é show de bola, parece fazer sentido. Parece fazer muito sentido. Mas aí entra uma outra questão. Qual artista vai ser investido por essa grana? Então o Ministério da Cultura ainda assim precisou entrar no meio para dar um alvará de que aquele artista em questão poderia ter o projeto apoiado. Então o artista vai lá, monta todo o projeto dele, submete ao Ministério da Cultura. Aí o Ministério da Cultura vai lá e aprova. Fala, artista, show de bola, você está... Apto a captar o recurso. Apto homologado aí a poder captar o recurso. Aí esse artista sai atrás das empresas, justamente para isso. Então ele chega na Coca-Cola e fala, Coca-Cola, eu não vou tirar a grana do teu bolso. É a grana que você já pagaria para o governo. Ela só vai vir para mim. Aí a Coca-Cola diz, ok, então beleza, vamos fazer isso. Mas aí o gerente de marketing da Coca-Cola falou assim, peraí galera, peraí, 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 peraí. Tem 10 artistas pedindo para a gente. Já que, de acordo com o Ministério da Cultura, pelo funcionamento da Lei Rouanet, o logotipo da Coca-Cola vai poder ir no encarte do artista, vai ir no backdrop do show, vai no banner, vai em todos os lugares, vamos pegar os maiores artistas então. Então pega esses 10 aí, esses 3, esses 10 artistas que submeteram, vamos escolher aquele que tem maior relevância. E aí, por uma questão de oferta e demanda, os artistas começaram a submeter projetos, projetos, projetos. Daqui a pouco você tem um artista grande mainstream, saca, que tem o alcance de milhões nas redes sociais, que submete um projeto que custa 10 milhões de reais, por exemplo, 5 milhões. E você tem um artista regional, que submete um projeto que, apesar de ser mais barato, ser 50 mil, por exemplo, não vai dar o retorno que o artista de milhões vai. E como para a empresa não tem custo nenhum, ela obviamente vai escolher em atrelar a marca dela ao artista que tem um hype maior. Isso sem falar em esquemas de caixa 2 e bonificação, de que às vezes a empresa pega e fala, ah, tudo bem, mas desses 10 milhões aí que eu vou te dar, vamos dar um jeito de voltar 2 para minha empresa, sacou? Brasil, né gente? Existem empresas que são especialistas em fazer essa captação de recursos, e elas morrem em uma fatia disso aí. É, não, mas isso é legal. Mas isso é legal, isso pode. Tem empresas que montam um projeto, porque o artista não manja muito de burocracias. Então a empresa monta tudo isso para o artista, para submeter justamente porque o artista não sabe falar com as empresas geralmente. Então gente, isso é a lei Rouanet e isso é a grana.